Constantemente tem fala aqui da importância das pessoas manterem os seus quintais limpos, os terrenos baldios também, por conta da grande quantidade de casos de dengue e também de leishmaniose. Nós vamos agora com a Kelly Martins, que tem informações pra gente justamente sobre isso. Nós vamos falar agora sobre os cuidados com os animais domésticos, viu gente? É que uma grande quantidade de cães com leishmaniose em Três Lagoas tem aumentado aí cada mês e tem gerado uma situação preocupante. É sobre esse assunto que a Kelly traz informações pra gente. Kelly, quantos animais testaram positivo aí pra doença? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia novamente pra você. Pois é, já são pelo menos 200 animais diagnosticados com leishmaniose pelo Centro de Controlo de Zoonoses de Três Lagoas somente neste ano. É um número alto, é um número que chama a atenção, tanto do setor da saúde, pelo Centro de Controlo de Zoonoses, como também para os moradores. E demonstra aí a falta de cuidado do dono com o animal, já que são mais de 200 animais diagnosticados com a doença. Esse número, na verdade, é o resultado de 300 coletas de amostras de sangue de cães feitas em exames entre os meses de janeiro e abril deste ano. Então, o resultado dessas amostras, 300 amostras, é pelo menos 200 cães infectados. O coordenador do Centro de Controlo de Zoonoses, o Everton Otoni, ele explica que essa incidência, essa alta incidência aqui na cidade, só vai diminuir quando o dono do animal se preocupar com o cuidado e com a saúde desse cão. Em uma entrevista, ele fala sobre essa importância e também sobre a posse responsável do animal. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. Essa mudança vai ocorrer através da posse responsável. A gente tem feito algumas matérias já sobre intensificação em cima da posse responsável, que é o princípio de tudo. A partir da posse responsável, esse animal vai ser bem cuidado. Ele vai ter as profilaxias, os cuidados, as orientações, os cuidados médicos veterinários. Quando se tomar essa consciência, atingir esse nível de conhecimento, vai mudar os números de animais. Números de animais positivos, números de óbitos de animais eutanasiados, diminuir números de animais em tratamento de leishmaniose. Isso vai refletir geral em tudo, que é o cenário nosso hoje, que tem grande número de eutanásia, grande número de tratamento de animais. É mais uma chamada a todos que estão assistindo, que estão ouvindo. Posse ser responsável. Nossa lei estadual envolve todas as responsabilidades do tutor sobre o animal ou os animais que ele escolhe para tomar responsabilidade na sua residência. Isso é o fundamental que vai refletir no cenário. Vai ter melhoras, pontos positivos em todos esses outros cenários. E para tentar combater a leishmaniose em animais aqui em Trêsagoas, o setor da saúde está instalando armadilhas em diversos pontos da cidade, bairros que registraram casos de leishmaniose em cães. Essas armadilhas têm a intenção de capturar o mosquito palha, que é o mosquito transmissor da doença. Então, de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, essa ação ficou concentrada agora no início de abril no bairro Vila Alegre. Por lá, mais de 20 cães foram infectados com a doença. Inclusive, um morador também foi diagnosticado com leishmaniose. Então, isso despertou um pouco mais a atenção do setor da saúde. E antes de encerrar, um detalhe importante para que as pessoas entendam como que é a leishmaniose, como que é essa doença. O cão, ele pode ser o hospedeiro do parasita. E a leishmaniose, ela se manifesta com feridas na pele e também de forma visceral, que é quando ataca os órgãos do animal. É preciso fazer um teste para diagnosticar se o animal tem ou não leishmaniose. Se der um resultado positivo, é preciso que o dono deste animal inicie um tratamento no cão imediatamente em uma clínica veterinária. Ou então, encaminhe esse animal para a eutanásia no centro de controle de isonose.